Esta crise é uma crise de transformação da sociedade e da economia ocidentais. E, tipicamente, esses momentos de transformação criam riscos para as democracias liberais, para os regimes de liberdade que caracterizam a política ocidental. Foi assim no passado e, à partida, existe, entre os analistas, a expectativa de que haja uma ascensão dos extremismos que acompanha a evolução da crise. Nós ainda estamos na primeira parte dessa crise, mas, até agora, a ascensão dos extremismos ainda não ocorreu. Há, com certeza, fenómenos de radicalização na política ocidental. Há tendências antipolíticas razoavelmente fortes em países diferentes como a Itália, a Alemanha, a França ou a Finlândia, mas ainda não apareceram nem novos partidos totalitários com verdadeira força, nem movimentos que possam pôr em causa a continuidade dos regimes de democracia pluralista. Com uma exceção, que é a eleição na Grécia, no dia 6 de maio deste ano. Em 1989, completou a democratização europeia, completou uma vaga de democracia que começou com o 25 de abril em Portugal, se estendeu à Espanha, na América Latina e regressou à Europa pela Polónia para pôr fim aos regimes comunistas na antiga Europa de leste e criar um novo sistema internacional onde as democracias pluralistas são o centro de estabilidade do sistema internacional e são, se quiser, preponderantes na política internacional. Há com certeza tensões regionais que são importantes, designadamente no Médio Oriente e na Ásia e a perceção de que a crise é uma crise internacional, que é muito forte na Europa, tende a fazer com que nós projetemos essa visão de crise para lá das fronteiras da Europa Ocidental. Mas a Europa Ocidental é o centro desta crise. Esta crise não existe na Ásia e a crise que existe no Médio Oriente é uma crise mais antiga do que a crise que começou em setembro de 2008. Aficio anúnio isme A Greek A COOuride A Aäänha A FIRA A Médio Oriente Atex